Os Números Um, dois, três, quatro Pedro contou até quatro Muito bem, Pedro Alguém pode contar mais do que quatro? Eu, eu, eu Rebeca Um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete A Rebeca contou até sete Excelente, Rebeca Madame Gazela Sim, Candy Minha mãe consegue contar até dez Uau Sim, depois do sete tem o oito, nove e o dez Oito, nove e dez Muito bom É hora de brincar A Rebeca, a Zoe, a Suzy e a Peppa Todas gostam de pular corda Eu gosto da areia Eu gosto do mar Eu gosto da Suzy Para comigo pular Eu gosto de pingo Eu gosto de pongo Eu gosto da Zoe Para pular ao longo Ah, já sei Vamos ver quem pode pular mais tempo Sem parar Eu conto Eu conto Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A Zoe ganhou Viva 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 Tá sim Bambolês 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 Um, dois, três Uuuu Quanto você consegue fazer sem parar? Um milhão e três Uau, isso é muito Então vamos contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Foram oito Eu estou um pouco cansado Eu vou fazer o resto mais tarde Você pode rodar bambolê, Emily? Eu posso fazer do meu jeito especial Emily está rodando bambolê com sua tromba Viva Eu acho que foram mais ou menos cem O George quer brincar de pular sapo George gosta de brincar de pular sapo Todo mundo pulando sapo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez A hora de brincar acabou Madame Gazela, agora a gente consegue contar até dez Que maravilha Mas nós precisamos brincar para fazer isso É claro Richard, Edmund, tragam a corda de pular mais longa Olá, eu vim para buscar a Peppa e o George Papai, está muito cedo Não se preocupe Pode se juntar ao nosso jogo Tudo bem Estão todos prontos? Prontos! Contando até dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Parece cansado, Papai Pig Estou bem Eu poderia pular até cem Boa ideia, Papai Pig Vamos pular até cem Talvez até vinte Tudo bem, até vinte Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Oito, dois, três, quatro, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez